Apesar do poder de fogo inegável do Note 9 e todos os seus recursos extras serem bem chamativos, nada é perfeito e nem deveria ser. Pode ser que você já tenha em mente o primeiro tópico desses 5 motivos para não comprar o Samsung Galaxy Note 9, mas aqui vamos nós em mais esse conteúdo sobre o aparelho. Se existem carros populares e carros de luxo com preços totalmente diferentes, mas que igualmente levam você da sua casa para o trabalho seguindo as mesmas leis de trânsito, também podemos ter smartphones de luxo, mesmo que não passem de meros aparelhos telefônicos inteligentes, que não fazem café, não lavam sua louça, nem pagam suas contas. No lançamento, o Galaxy Note 9 custava exatamente R$ 5.499 para a versão com 128 GB de armazenamento interno. Até quanto esse preço chega com as naturais quedas? Pelo menos metade disso, na nossa opinião. Já pensou em comprar um aparelho topo de linha, caro, com uma assistente virtual que está por todo o sistema e que conta com um botão dedicado para ser acionado a qualquer momento, sobrepondo qualquer tarefa ou aplicativo? É, seria uma pena se ela nem sequer pudesse falar português com você, não é mesmo? Seria uma pena ainda maior se o Note 9 fizesse questão de empurrar a Bixby para cima de você tantas vezes, mesmo já existindo o Google Assistente disponível, e em português. Por mais reforçado que seja, o Note 9 ainda demonstra a identidade Samsung de vidro na frente e atrás do aparelho, sendo o metal apenas presente na moldura dele. Por mais interessante que seja, alguns usuários discordarem desse ponto de fragilidade na construção do modelo, é inegável o quanto dói ver um desses trincando no primeiro momento de azar rumo ao chão. Por mais que a UX da Samsung tenha evoluído, ainda existem diversas intromissões da empresa pelo sistema consideravelmente invasivas e até mesmo insistentes, oferecendo ao usuário duplicatas de serviços nativos do Google, tentando te levar para as alternativas proprietárias da fabricante. E de vez em quando pedindo para que você entre com a sua conta Samsung para poder utilizar os itens, faz parte do kit de coisas que estarão lá, mesmo que você não queira fazer uso, ou mesmo se o seu cartão de crédito não for participante do convênio Samsung Pay, por exemplo. Um aparelho topo de linha, com alto custo, e que chega para o público sem o adaptador USB tipo C para HDMI, necessário para ativar o modo DeX do aparelho, onde o Note 9 ajusta sua interface para criar uma espécie de PC Android no monitor externo ou TV. O problema é levar um monstro desse para casa e não possuir um cabo compatível para fazer a magia acontecer. Dados os acessórios que já acompanham o Note 9 na caixa, fazia todo o sentido do mundo que esse mero cabo viesse junto para uma experiência completa desde o dia zero de uso. E esses foram os 5 motivos para não comprar o Samsung Galaxy Note 9, então não deixe de ver nosso outro vídeo, 5 motivos para comprar o Galaxy Note 9. E se não é inscrito, inscreva-se. Até a próxima! Tchau!